Chubito despertamos nas colinas De teu ventre calado persistia Um perfume de noite e uma arisia Colagulando ceibas repentinas E um diálogo surdo se cumpria Perante um horizonte de corinas Entre o teu sexo exausto e as tangerinas Sazonadas de espasmas e agonias Uma fração da noite era presente No sol sata carne estremecida Que outra carne conteve diferente Na brisa da manhã ficou escrita Uma última carícia e a despedida Floresceu uma lágrima infinita Floresceu uma lágrima infinita Floresceu uma lágrima infinita